A Associação dos Produtores da Linha C25, ASPRU, em Cacaulândia, também recebeu equipamentos agrícolas adquiridos através de emenda parlamentar do deputado Adelino Folador, no valor de 58 mil reais. Para poder ajudar aqui essa região a cada vez mais conseguir produzir alimento de qualidade, gerar emprego, gerar renda e parabenizar novamente o deputado Adelino por olhar por homem do campo, especialmente o agricultor, o pequeno agricultor que precisa desse apoio do poder público. Nós estamos aqui junto com o Sr. Pedro, foi uma solicitação da associação aqui, através do vereador Juraci também, Juraci de Paula, também com o apoio do prefeito municipal, Edir, dos prefeitos João Gaetano, mas principalmente o objetivo nosso é atender a associação. E a associação hoje está recebendo aqui uma grade niveladora, uma plantadeira que está aqui e também um espalhador de calcário. Eu agradecer também o convênio, o deputado Adelino, que disponibilizou para nós, o apoio do vereador Juraci também, e ele também lhe dá um grande apoio para nós. Deputado Estadual Adelino Folador, sempre perto de você!